Música Ai, ai, dança Queimei minha perna, mano Nossa, traz água, água Joga água aqui, tá queimado Joga água aqui Joga água aqui, ajuda aqui Joga água aí, tá queimado Minha perna Liga pro Samu, liga pro Samu aqui Liga pro Samu, minha perna pegou no pneu Ai Ai Não ralou não? Ih Aqui ó, queimou aqui Por mim eu ia, mano, só falar com o Dorley só Quase caro, velho, viu? Tava falando com o Lon aqui, pra gente colar lá Interlagos naquela rua pra treinar Tá maluco não? Mano, mas a rua lá é muito boa, mano Vale a pena, uns 40 minutos e chega Mas chegar lá, não vou querer mandar nada Tem que voltar É, vai devagarinho, mano Vamos aí, acho que vale a pena Vamos aí Sim, vai devagarzinho, não cansa, mano Dá pra treinar muito, mano Então vai por dentro então Fechou Que? Eu encontro vocês lá Oxê Ai Ai, minha bike Nossa, viado, zoou a perna aqui Pode falar que quebrou Mas viu minha bike se quebrou Não, viado, zoou a perna quebrou Pode falar Ai, não consigo levantar Vê a bike aí, se quebrou a bike A bike Vê a bike Tira umas fotos pra mim Eu vou ficar fazendo as poses e você vai tirando, tá? E aí, Hudson É, mano E aí, Woody Fala aí Vem mandar de bike aí Agora Tô só arrumando o quarto, rapidão Não demora não Mano, rápido, rápido Já vou Antes de colar no rolê com os moleques Antes de ir no rolê com os moleques Quero avisar vocês que o 8BallPool tá patrocinando esse vídeo Palmas, por favor Joguei muito esse jogo O 8BallPool é um jogo de sinuca Que você pode desafiar seus amigos E jogar com eles em tempo real É muito fácil de jogar Tanto que eu desafiava meu pai E os moleques de bike direto E do meu pai não tem como ganhar numa mesa vida real, mano Participava de campeonato É tipo o baianinho da sinuca Exagerei um pouquinho assim Mas ele é bom A 8BallPool me desafiou a jogar uma partida Então eu convidei meu pai pra gente jogar de novo Como a gente sempre jogou Você mexe aqui, ó Com o dedo Você controla a direção do taco Ele te mostra mais ou menos onde a bola vai, ó Aí aqui na barra, ó Força máxima Segurando até embaixo Pei Meu Deus, meu Deus Vocês também atrapalham Que eu fui mostrar pra vocês como é que joga E não fiz certo Acho que aqui já vai já, né? Toma Tô sem opção Já vou ajeitar pra zona Eu tô ruim agora não Porque as minhas boas estão tudo embaixo Ó, já ajeitei pra... Meu Deus, passou muito, mano Eu achei que ia certinho Passou muito Eu coloquei muita força Toma Ah, matou a preta Puta merda, mano É só ir filmar que acontece isso, mano Pode matar alguém Foi sorte sua Depois que quiser me desafiar aí, ó Porque o útil é muito fraco Se você quiser apoiar o canal É só baixar o jogo Vai ajudar demais E vai mostrar pra Miniclip Que é a empresa que faz AteBallPool Que eles podem vir aqui Anunciar qualquer jogo que dá certo, mano Que os inscritos do portal Eles são monstros E o melhor de tudo O jogo é de graça Então não tem desculpa pra você não baixar E tá disponível pra Android e iOS Você pode baixar o jogo no seu celular Clicando no link da descrição Ou, se preferir Apontando a câmera do seu celular Pra SQR Code Só pausar o vídeo Ou nem precisa Já te ajudei aqui pausando Tamo junto Comenta aí que você baixou Que eu vou responder todo mundo É nóis Agora eu vou andar lá com os moleques O moleque tá chamando Mano, se foi mal, demora, mano É que minha mãe pediu pra eu fazer um bagulho ali Agora eu vou só Vou só tomar um banho Demorou? É louco, mal corda, mano Não, não, não vai dar não Só vou descansar um pouco só Encostar a bike aqui Depois a gente treina mais Ai, cara Não, tá de boa Tá de boa É que essa guia aqui tá ruim Meio fio tá ruim Coloca de boa Falei que eu colocava? Era o meio fio que era ruim, pô Ó, me ligando aqui Agora não enxerga Minha mãe Oi, mãe Oi, mãe Você quer jogar a Itbal Pool com o Davi? Ele tá aí do seu lado? Então, pega o seu ID e passa pra ele Entendeu? Aquele ID que eu te mostrei Aí você consegue jogar contra ele Ou vê se ele sabe pegar o dele também Tá bom? Duas horas depois Vou desligar que eu tô andando de bike aqui Tchau Tchau Gostou do vídeo, mano? Então se inscreve no canal E vai no link da descrição Se não baixou ainda Baixa o Itbal Pool Vai fortalecer demais o canal E você vai gostar do jogo, mano Valeu Miniclip Pela Publi Tamo junto Espero vocês aqui mais vezes, tá ligado? Portal Willing Willing vai como nunca É nóis